Acho que você já falou do Arthur, né? Acho que já derrequeu. Mas você votaria na cassação dele se tiver esse lado? Votaria a favor da cassação do Arthur Doval. Acho que a fala dele foi execrável. Acho que a fala dele foi extremamente infeliz, principalmente por ser um parlamentar, uma quebra de decoro ali, num contexto de guerra. É, mas cuidado, hein? Calma, calma, calma. Eu vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. Cuidado. Eu, basicamente, como pessoa, eu tento me policiar ali. Eu não falo nada no WhatsApp porque eu não falaria na vida real. Como pessoa pública ainda, você tem que ter esse cuidado. Agora, porém, entretanto, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Sou a favor da cassação do Arthur. Votaria a favor da cassação do Arthur. Mas teve um caso também ali na Lespe de um parlamentar, da Isapena, um parlamentar, o Fernando Cura, esqueci o partido dele, do CPSDB, União Brasil, sei lá o quê, que apalpou os seios ali da parlamentar que também deveria ter cassado. Assim como cassou o Arthur, tinha que ser preso mesmo.